Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Acordo da Brasil Responde. Minhas redes sociais estão aí na tela, você pode mandar sua pergunta pelo Facebook, Twitter, WhatsApp, em forma de vídeo, texto, áudio, enfim, do que você quiser. Deixa eu, aliás, do jeito que você quiser, é isso que eu quis dizer, pessoal. Me atrapalho todo com esse negócio. É tudo feito na hora, caldo de cana, show total. Aqui não tem edição, não tem nada, você pode mandar sua pergunta e a gente vai respondendo aí. Tá bom, gente? Deixa eu responder a pergunta do nosso amigo Vitor Braga, ele é do Rio de Janeiro. Eu quero mandar um abraço aos nossos amigos do Rio de Janeiro. E ele diz o seguinte, olá, Felipe Nobre, tudo bem com você? Acompanho o seu canal e percebi que anda respondendo perguntas, então resolvi fazer a minha. Gostaria de saber se o governo do Canadá e também o de Alberta ajuda ou dar alguma assistência para estudantes estrangeiros. Falo isso na questão de conceder bolsas de estudo. Há um certo tempo, tinha visto um podcast do canal Canadá para Brasileiros que dizia que o governo queria atrair estudantes brasileiros. Estudo inglês e em um ano e meio estarei fluente, né? Com nível fluente, é isso que ele quer dizer. Então, minha pergunta é essa, o governo ou as próprias faculdades concedem bolsas para estrangeiros estudarem no Canadá? É necessário fazer alguma prova? Abraços, parabéns pelo canal e feliz 2017. Obrigado, amigo Vitor Braga. É possível sim, amigo. Eu ontem, inclusive, estive conversando com os amigos que fazem doutorado, fazem mestrado. A gente teve uma festinha de aniversário de uma amiga nossa e eles têm um ciclo de amizade bem grande com pessoas da universidade, porque o marido dela está fazendo doutorado aqui, então ontem nós estivemos reunidos, como eu falei, com esse pessoal, um pessoal muito legal. E eu levei essa pergunta que você mandou para um dos amigos que está fazendo doutorado. E a resposta é animadora para você e os demais que querem fazer algum tipo de mestrado ou doutorado aqui no Canadá. Existe sim a possibilidade. E como é que você tem que fazer? Você tem que se vender. Simples assim. Você tem que entrar no site da universidade que você quer fazer o doutorado ou o mestrado. E aí você tem que localizar o professor da área que você está interessado. E é muito simples você fazer isso, é só você ir lá no próprio site da universidade. Eu acho que eu vou colocar aqui na descrição alguns sites de universidades aqui da província de Alberta. E aí você só tem que localizar o professor responsável pela área que você está interessado e você tem que se vender para ele. Você tem que dizer, olha, e outro detalhe importante, isso aí foi muito bem frisado nessa conversa que eu tive com esses amigos, não pode ser um negócio muito longo, muito extenso, tá? Você tem que se vender e se apresentar em duas linhas, eu sou fulano de tal, moro em tal lugar, faço esse curso na universidade de tal, e mais duas linhas para você vender o seu peixe. Não faça algo muito grande porque vai cair no esquecimento, eles não vão se dar o trabalho de ler, tá? Tem que ser algo simples para chamar a atenção do professor. E aí você pode fazer o seguinte, olha, eu vi o seu artigo sobre esse assunto e esse assunto me interessa, eu tenho uma intenção de aprofundar-me nesse assunto. E o que acontece é o seguinte, o professor, ele administra uma verba, que essa verba é dada como bolsa para os alunos que vêm fazer o mestrado e o doutorado. E basta que você ganhe a simpatia do professor para que ele possa aprovar você e aceitar você. Se ele aceitar, é sinal de que ele tem a verba disponível para fazer essa bolsa funcionar. Às vezes, o que acontece é que o professor já está com o número de alunos preenchidos para aquele ano e aí ele não tem mais como fazer isso. Como é que funciona essa questão da bolsa? O governo investe dinheiro nas universidades, mas principalmente empresas, tem várias empresas que apoiam os centros de pesquisa, que destinam verbas muito grandes para centros de pesquisa de universidades. E eles têm interesse, claro, nisso daí, têm interesse comercial nisso, não tem segredo nenhum, não tem mistério nenhum, nada é feito por debaixo dos panos. E é muito simples. Vamos supor, a indústria farmacêutica, por exemplo, que está interessada num novo remédio, um novo medicamento que vai combater diarreia, por exemplo. Então, eles investem pesadamente em centros de pesquisa nas universidades. Inclusive, um desses meus amigos está fazendo esse tipo de doutorado para desenvolver novos medicamentos para combater, sei lá, infecção intestinal, vai. Estou dando um exemplo aqui. E aí, é claro que essas empresas, eles têm interesse de, no futuro, usar essa patente desses medicamentos que eles investiram para que a pesquisa fosse feita. E é bom porque todo mundo ganha. O aluno ganha porque tem dinheiro para a bolsa de estudo. O país ganha porque desenvolve a área científica. A empresa ganha porque ela ganha um novo produto. A população ganha porque ganha uma nova vacina, ganha um remédio. Enfim, o que seja. Basicamente, é assim que funciona. Então, as empresas investem e os professores administram essas verbas e eles distribuem essas verbas entre os alunos. A bolsa, eu perguntei para esse pessoal que eu estive reunido ontem como é que funciona mais ou menos essa questão de dinheiro. Eles falaram que é em torno de 20 a 30 mil, depende do custo, depende de uma série de coisas, mas é entre 20, 25, vai. 25 e 30 mil, não é mais do que 30 mil. A grande pergunta é, isso dá? Não, não dá. Por quê? Porque dentro desse valor está embutido cerca de 15 mil, entre 10 e 15 mil, 12 mil, 13 mil, enfim. Pode calcular aí até 15 mil para pagar o tuition. O que é o tuition? Tuition é a mensalidade, aliás, a anuidade da universidade, da faculdade que você vai fazer o doutorado. Aqui nós não temos universidades gratuitas. Apesar de serem públicas, elas são pagas. Então todos pagam as universidades. Aqueles alunos que não têm condição de pagar, eles precisam apresentar alguma coisa que atraia a atenção do governo para que o governo possa pagar para ele. Tipo assim, o cara é bom nos esportes, ou é bom em alguma coisa, o cara se destacou em alguma coisa no nível médio, em artes, enfim. O que seja, e aí ele tem algo a oferecer e o governo em troca banca, a universidade, se ele comprovar que ele não pode pagar. Como é que esse comprovamento é feito? Essa comprovação, perdão. É feita da seguinte maneira. A declaração de imposto de renda da família é apresentada, então o aluno menor de idade vai mostrar a declaração de renda dos pais e vai ver que os pais têm uma renda abaixo de um certo valor que eles classificam como baixa renda. E aí isso vai fazer com que o governo dispare esse processo de apadrinhar. Mas, de novo, desde que haja algo, nada é feito assim de graça, nada é feito sem um acompanhamento para ver se realmente aquele dinheiro está sendo empregado na pessoa certa, na oportunidade certa. Tá bom? Então é isso. Victor, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta e dos demais que também têm curiosidade nessa questão aí de cursos, bolsas de estudo, enfim, coisas que são bancadas pelo governo do Canadá. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Minhas redes sociais estão de novo aí na tela. Você pode mandar a sua pergunta e a gente vai respondendo. Lembrando sempre que eu tenho muita pergunta para responder. Deixa eu só mostrar aqui para vocês uma coisa. Olha só, eu estou agora, estou com 1.040 mensagens aí, essa bolinha que está vendo aqui em cima. 1.040 mensagens para serem respondidas e o telefone tocando aqui atrás. É caldo de cana, show total, gente! Vou ficando por aqui nesse programa de hoje. A gente volta mais uma Corte da Brasil amanhã. Tchau, gente! E aí E aí E aí E aí